Oi! Pula por cima... Então vai, mulher! Pula por cima essa puta safada Pula por cima, vem na cavalgada Pula por cima, vem na cavalgada Fica a pepeca apertada Fica a pepeca apertada Os cria já tá galo De poque-poque na rachada Fica a pepeca apertada Fica a pepeca apertada Os menores já tá galo De poque-poque na rachada